Ah, perdão. E aí povo, e aí? Opa! Beleza? Deixa eu pedir aqui um negocinho, que acabei de chegar aqui no interior, mas eu precisava inserir um alimento no meu suco estomacal. Alguém poderia tá fornecendo pra mim, meu irmão? Levanta os braços, seu cavalo! Levanta os braços que eu vou lhe dar uma comida agora! Alguém pode, por favor, tá ingerindo um alimento pra mim? Cara, eu morri disso daqui. Tira uma dúvida pra mim, pessoal. É só essa dúvida analógica, eu vou sair daqui, eu não gostei dessa cidade, sendo bem sincero, viu? Você não tá conseguindo dar soco, velho? Tem tônico aí pra nós não? Não, mas como que eu daria um soco? Toma! Ah, volta, rapaz! Pera aí, cara! Tá de palhaçada, cozinheiro? Tá de palhaçada? Tá de palhaçada? Tá de palhaçada? Tá de palhaçada, cozinheiro? Tá de palhaçada, mano? Tá de palhaçada? Toma, rapaz! Aqui é o pau, mano! Aqui é o pau, rapaz! Pera aí! Me mexeu! Me mexeu, Adel! Me mexeu, com licença aí! Me presta esse cavalo aí, não! O cara me mexeu, gente! Desculpa! O cara me mexeu, pessoal! Tô com isso! O cara me mexeu, gente! O cara me provou a coisa! Eu vou convencer ele! Ó, meu amigo! Ó, meu amigo! Ó, você! Ó! Fica tranquilo! Eu sei que o rapaz mexeu com você! Tá fedendo lá no chão agora! Vamos fazer da seguinte maneira, então, pessoal! Abaixa as armas e vamos ter uma conversa! Pode ser? É isso aí, vamos conversar todo mundo! Abaixa as armas, vamos ter uma conversa! Primeiramente, qual que é o nome do senhor? Qual que é o nome do senhor? É o pau! É o pau! Deixa eu falar, ó! Vou até sentar aqui, pessoal! Não quero briga, gente! Não quero briga! Eu levanto até a mão pra vocês! Eu sou um novato! Eu cheguei de outro município, meu tluto! E aí? Eu quero conhecer o ambiente, a ambientação, entende, cara? Não, hein? E aí, doutora? Eu sempre, sincero com você, eu cuido um bife acavalado, viu? Um bife acavalado, uma bebida, uma bebida daltônica, sequente, sequente! Vamos fazer um jantar e nós dois, ó? Pode ficar até aqui. Não, no momento, eu não tô querendo um relacionamento não, viu, moço? Eu também não quero, não! Mas só pra gente se conhecer melhor, então! Doutora, deixa eu te falar um negócio, doutora. Eu caço cada saguizinho do mato aqui, que você vê, você vai falar assim... Mentira, que esse cara caça desse tamaninho com esse corte! Doutora, eu meto a mão assim na minha espingarda e vlau, 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 vlau! A mulherada lá da terra que eu venho chamava de Paulo da Espingarda Torta. Mas não falo de genitória, eu falo de Espingarda Torta, que a minha arma é meio torta. Só que eu compenso essa tortura do cano pra atirar-lhe contra a minha presa! Entendi, moço! Entendeu? Deixa eu te falar um negócio aqui. Aqui no Condardo, a gente tá tentando manter um pouquinho da lei, tá? Ah, da lei. Eu não conheço as leis. A gente tem que dar cavalaria, sabe, as desordens aqui, a gente meio que não... Agora é só falar isso! Agora fica esse palhaço aqui toda hora me provocando, é assim que a gente vai chegar num acordo, né? Não, mas pode dar uma volta aí pelo Condado, conhecer o Condado. Se o senhor chegou agora, seja bem-vindo. Só manter um pouquinho aí da ordem. Ah não, pode deixar que eu vou ficar bem tranquilo, tá? Paulo, vem cá que eu tenho que te dar uma coisa, Paulo. Vamos se unir, vamos se unir. Cara, quero te dar um abraço. Tem como dar um abraço? Relaxa, meu tudo, relaxa. Dá um abracinho. Rapaz, homem... Não vem com esse papo de abraço não. Pegue leve. Não quer dar um abraço aí, tá vendo, doutor? O cara não me dá uma chance. Aperte minha mão, já vou começar de bem. Aperte minha mão, vai. Boa, aperta a mão então. Ah, tá. Melhor, bate aqui, ó. Bata aqui, bata. Bata aqui. Bata aqui que tá difícil, homem. Bata, bata. Bata, bata. Dá-me ele, Paulo. Dá-me ele, ele tá pedindo. Cara, tô achando uma vibe muito gostosa aqui, muito gostosa. Eu resolvi tocar uma viola. Dá, animal. Você lembra uma vez aqui na cidade que a gente tava se envolvendo com uma caçada pra pegar um cavalo daquele mais top? Qual cavalo? Tem um tabaco aí pra compartilhar? Um cavalo top, cara. Eu tinha um laço desse daqui, ó. Ó, Leon. Ó, ó. Esse aqui, ó. Relaxa, cara. A gente tá louco. Vai puxar. Aí tava... Tava eu, você e o Tiringa. Não era você? Rapaz, pior que eu não me lembro. Tem muito tempo. Deveria ser vovô. Não era vovô, não. Vovô era parecido comigo, rapaz. Não, era você, cara. Era você. Aqui, que parte da cidade que é essa daqui? Esse aqui é Valentines, ó. Valentines. Valentines. Mas deixa eu te perguntar. Se eu quiser ir pra outras áreas aqui... Eu tinha um cavalo. Eu tinha um... Como é que eu chamo? O... O... O burro. Metalize, ó. Metalize o músculo H, ó. Que tu vai chamar ele, ó. Uma paciência de ouro, hein. Ah, cara! Chegou! Chegou! Chegou, cara. Bobô tinha um cavalo igual esse, ó. Chegou, cara. Aê, meu irmão. É o meu cavalo aqui, ó. É um pônei, rapaz. É um pônei esse negócio. É um pônei esse negócio. Esse é o meu cavalo, pessoal. É um pônei. Inveja? 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 Isso é um pônei. Em pleno ano 1800, as pessoas com inveja dos outros. Inveja, rapaz. Inveja, rapaz. Sai fora. Sai fora, sai fora. Pegou o Nicola de novo. Vai ser vergonha. Pegar, cavalo. Eu vou te puxar, malu. Eu vou acabar com a sua vida, malu. Eu vou acabar com a sua vida, rapaz. Aqui é o Paulo, rapaz. Provoca eu. Provoca o Paulo. Provoca o Paulo. Eu falei pra você que eu sou louco, cara. Eu sou louco. Ninguém mexe comigo, maluco. Ninguém mexe comigo, rapaz. Eu sou maluco. Eu sou louco, rapaz. Eu vou acabar com a sua vida, maluco. Eu vou acabar com a sua vida, rapaz. Esse fica o recado do Paulo aí, entendeu? Sem vergonha. Ai, que é isso? Muito bom. Deixa eu ver. Ixi, os caras vindo atrás de mim, pô. Sai fora, sai fora. Sai fora, cara. Sai fora, cara. Não, não quero te matar, não. Ai, ai, cara. Que é isso, cara? Calma, 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 Paulo. Calma, Paulo. Calma, Paulo. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha a minha vida, cara. Pegue isso aqui. Pegue isso aqui, rapaz. Você me machucou. Que susto, maluco. Você é o brother lá, né? Olha aqui. Eu tava fingindo que conheço aqui do Yu lá. Eu quase atraí ele, cara. Mas quando eu trouxe o meu burro, cara, o pessoal achou engraçado e chegou. Eu tava atraindo ele já pra cantilha ali, que eu ia meter uma nele, cara. Eu tô ligado, Paulo. Ah, você percebeu? Eu tava atraindo ele. Eu tava atraindo ele. A gente conversa, rapaz. Cada vez eu ia pro canto, rapaz. Que que é isso aí que você me deu? É um arco e uma flecha aí pra tu... Pra dar flechada nos outros, mas não... Nossa, cara, que negócio top, mas... Perdão, cara, desculpa. Então, Paulo, calma. Que isso? Que coisa trambolhada, rapaz. Isso aqui é o bicho. O Yu é policial. Sabe o que eu falo pro seu, Cainicinha? Opa! Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Onde que o buiu fica? Eu sei onde é que o buiu, tá? Eu sei onde é que o buiu. Vamos lá. É bom que já abaixou um pouco a poeira, porque eu dei uma causada ali, mas foi sem querer. Vamos ver o buiu de longe? Que eu vou pegar ele, eu vou dar só uma flechada nele. Porque quando eu cheguei aqui na cidade pedindo uma oportunidade pra alguém me instruir sobre as coisas, que é isso que você tá me fazendo agora... Sabe o que ele fez, cara? O que que ele fez? Deu a minha logística, meteu a mão na minha cara e ficou mirando arma. Aí depois ficou pagando de humildade, rapaz. Aqui não tem essa não, cara. Aqui eu sou louco, cara. Eu sou louco, mano. É, isso aí, cara. Eu sou louco, cara. Tem binóculos aí, cara? Aham. Tá no meu cavalo. E o que você acha o buiu daqui? Ah lá, ah lá. Em cima do cavalo, em cima do cavalo ali, ó. Espingarda nas costas. Do lado do cara de chapéu, tá vendo? Cavalo preto com branco. Boa, boa. O cavalo agora. Pera aí, relaxa. Vamos pegar ele com gastura. Isso daí, cara. Se eu dar uma flechada no pé da orelha dele, ele cai duro? É, é pra cair. É pra cair. Mas dessa distância aqui, cara? Eu acho que dessa distância não. Acho que tá muito longe. Ele tá com a coceira na bochecha. Olha, ele viu, ó. Ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu. Ó, ó, tu quer... Calma aí. Essa aqui tu dá uma só. Pera aí, ó. Vou fazer a boa aqui. Será que ele viu? Acho que ele não viu não, viu? Não sei, não sei. Ó, eu vou te dar uma que tu vai fazer a boa, que é uma só. Viu nada, viu nada, cara. O que que você vai dar? Outra arma? Boa espinhada. É poderosa. Agora é hora, Paulo. Me perdi dele. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. De costa. Ali do lado do chão do chão do chapéu. Pode aquele cara aqui, ó, desse cavalo. Deixa esse cara sair, cara. Aquele ali é o Shelby, né? Opa, maluco! Vambora! Nossa, que petardo! Nossa senhora! Vai, meu vagabundo! Que petardo, povo! Que petardo! Bora, bora. Cadê meu parceiro? Para, seu miserável. Polícia. Opa, perdi. Desce. Como que desce? Desce do cavalo, rapaz. Desce do cavalo, rapaz. Desce o caralho, seu vagabundo miserável! Nossa senhora, pô. Vambora, pô. Vambora, pô. Vambora, pô. Vambora, pô. Tem que estar lasqueiro. Espera aí que eu tenho um tempinho. Esse cavalo... O burro é lento, gente. O burro é lento, gente. Meu Deus do céu. Ai, pula, burro. Nossa senhora. Nossa senhora. Senhor. Vambora, bora, 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 bora. Aguenta aí, burrinho. Aguenta aí, burrinho. Faz a boa para nós, pelo amor de Deus, burrinho. Aguenta aí, burrinho. Aguenta aí, burrinho. Que tamanho de petardo, pô. Aguenta aí, burrinho. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Vambora que você é mais lento. É um cara de cavalo. Ele rasga eu. Aguenta só um pouquinho. Só um pouquinho, burrinho. Só um pouquinho. Turma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar para a cidade. Vou tentar entrar de biquinho e trocar de roupa. Para pegar alguma pessoa para me ajudar aqui. Porque eu sozinho não vou conseguir me desenvolver tanto aqui. Porque eu vou meter o louco. Mas saber as ideias, os truques, eu não vou manjar muito. Ó, vamos fazer o seguinte, pessoal. Para não dar merda. Essa cidade aqui, eu acabei de matar um cara aqui. E o povo leva a sério de verdade, viu? Vou largar o burrinho aqui. Vou largar o burrinho aqui. Se me pegarem aqui é babau. Aguenta aí, burrinho. Aguenta aí. Ó, fizeram o take, pô. Deixa eu deitar aqui no canto aqui. Ó. Opa. Opa. Eu vou cair daquilo. Ai. Volta ali, volta ali. Ai, que merda, cara. É amigo ou é inimigo? O que é aquilo ali, ó? É amigo, é amigo, é amigo, é amigo. Quem é esse homem aqui, ó? Parece que é você, né? Eu o quê? Me deu uma facada no bucho. Não, deixa eu explicar a situação. Eu ia pegar um outro cara e você apareceu do lado, cara. Entendi. Vamos fazer o seguinte? Eu vou levantar. Eu sinto que eu perdi já. Se você quiser dar facada, seja lá. Ó aqui, ó. De igual pra igual, homem. Mas eu posso te dar uma ideia de ficar rico nessa cidade. Ficar rico. Eu tenho contato de um cara que tá sabendo de um encarregamento anal aqui na cidade da linha do trem. Sabe os trens que passam aqui? Sim. E tá tendo um encarregamento, cara, de alto índice de armas. Eu recebi essa informação, por isso eu vim aqui hoje. Fala pra mim de onde é que saiu essa informação aí. Essa informação saiu de alguém importante. De alguém grande, galera. Sabe com quem tu tá falando aqui? Ah, com quem? Que que é isso aí, ué? Cresce um milho nessa coisa aqui sem nós três tá sabendo. É mesmo? É. Não acredito nesse papo que o senhor tá falando, não. Mas por quê? O que que você faz aqui na cidade? Você fala alguma coisa importante? Tem que conversar aqui. Aqui você tem que perguntar pra nós. Só responde as perguntas que a gente faz. Ué, então eu vou ficar quieto então. Eu não posso perguntar mais. Perguntou pro senhor. Você quer se sentir na razão? Que aí você manda eu calar a boca e você defere o que você fala. Aí eu fico quieto. Isso daí é muito fácil. De onde o senhor tirou essa informação aí? Essa informação? É, de onde o senhor tirou? Pipizinho. Pipizinho? A gente quer saber de onde vem a informação, não é o que que o senhor tem aí. Da onde que é isso? Pipizinho. Pipizinho. Vai ficar de piada? Pipizinho. Cadê? Cadê o Pipizinho? Ele falou que o nome dele é Pipizinho, o apelido, porque ninguém sabe quem ele é na cidade. Ele é alguém anônimo. Entendi. Só que parece que o nome dele, na verdade, eu descobri por alguns contatos aqui, é Buyu o nome dele. O único nome que eu sei. Buyu? Aham. Confere aí, você vai ver que tem um cara na cidade, cara. O apelido dele é... Ele disse que pra eu chamar ele de Pipizinho, eu só tô falando o nome dele agora, porque eu tô enrascado aqui, cara. Eu tô entre a vida e a morte. É, isso aí a gente já sabe já. Mas vem pra cá. Esse Buyu é aquele... O Buyu falou que vai ter carregamento aqui no 3D3 hoje, cara. Só que eu ia lá fazer isso agora, só que eu sozinho acho que eu não vou dar conta. Entendi. Mas daí o que você precisa? Amizades, contatos. Rapaz, você meteu o faca em mim, você me amarrou, me arrastou na estrada, e você quer amizade comigo agora ou não? Não, não quero... Contato, contato. Amizade é uma palavra diferente. Nem eu não quero amizade com você, cara. Com todo respeito. Tá bom. Não tem problema não. Você me envolveu no início ali. Eu tô sendo sincero, pessoal. Eu podia ficar aqui chorando, choramingando. Se você quiser legumar essa faca no meu estômago, esse é o momento. Agora, se você quiser revolução, esse também é o momento. Nada a ver, só mentira. Olha aqui, pra vocês conhecerem só o meu animal. Só pra vocês terem uma noção. Carlinho? Roubaram. Oxi. Olha lá. Sai do Carlinho, cara. O burro tá doido. Sai do Carlinho, maluco. Esse cavalo é meu. Esse burro é meu. Sai daqui, cara. Mentira, rapaz. Vou vender o burro. Carlinho. Conhece esse maluco? Você conhece esse maluco pegando o meu burro? Eu vou vender o burro ali, rapaz. Deixa eu ver se eu não. Ai, peraí aqui, peraí aqui. Deixa eu dar o gente. Deixa eu dar o gente. Vai lá, rapaz. Vai que é burro, Arthur. Vou vender o burro, eu. Sai, rapaz. Vou vender o burro. Quer mexer nas coisas dos outros onde você não foi chamado? Agora você vai lamber a lama, maluco. Sai, homem. O burro tá doido ali, rapaz. Vai lamber a lama, maluco. Vai te ter muito amarrado, ó. Se se desamarrar, a bala vai comer, tá? Você acabou de conhecer a gangue agora. É a gangue do Pipi. Olha, pessoal. Olha quem conhece esse maluco aqui, gente. É a gangue do Pipi aqui. É o Luiz. Ele é a gente de bala? Ele é a gente de bala? É a gente de bala, rapaz. É mesmo? O burro tava sozinho ali, homem. Droga. Toma aí, cara. Que isso? É o Luiz, homem. O burro tava sozinho ali. O cara mete a mão no meu burro. O burro é teu? É meu. O burro tava sozinho ali. É bom o dono cortar o cu das suas coisas, homem. Por tá sozinho ali, rapaz. Tá louco, rapaz. Tá louco, rapaz? Tá louco, maluco? Eu vou te acabar com ela. Tá muito cara, velho. É, mamãe. É, mamãe. É, mamãe. Ó, ó. Brincadeira, brincadeira. Pera aí. Pera aí, cara. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Pera aí, cara. Pera aí, rapaz. Pera aí, cara. Pera aí, rapaz. Pera aí, cara. Pera aí, pessoal. Caramba, maluco. Pera aí, o cara me mate a facada aqui, gente. Pera aí, gente. Eu podia até matar vocês. Eu tenho arma, não fiz nada com vocês, pessoal. Pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. O cara me mexeu ali, gente. Pera aí, pessoal. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Pera aí, cara. Pera aí. Por que você tirou o senhor ali? O que você acha que eu ia fazer uma facada, cara? O cara me deu uma facada, gente. Me dá uma chance, gente. Fazer o mesmo com ele aí. Não faz o mesmo dar. A gente me dá uma chance. Tem uma maldade. O cara tá chorando. O cara maldou. Ele foi na maldade. Foi na maldade. Ó, eu vou me acalmar, o cara me deu uma facada, quem viu, viu. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu não sionei, gente, eu não sionei. Todo mundo junto aí. Cadê o meu boi aqui? Boi! Tem que tirar a estrada, não tem? Babaca, isso aí, isso aí, agoniza mesmo, seu trouxa. Calma, calma gente, pera aí, vou levantar o cara aí. Ô menor, é brabo. Não vai levantar ninguém não, cara. Não, levantei ele não, cara. Calma aí, calma aí. Faz os pais aí, homem. Como que você levanta o cara desse jeito, você é médico? Eu sou açougueiro. Açougueiro, açougueiro. É a mesma coisa. Eu vou estar fora daqui. Pra mim vocês estão... Vou ficar me envolvendo. Pera aí, brincadeira, brincadeira. Vocês não tem senso de humor, isso aqui é uma piadinha. Vou roubar o bui. É piadinha, isso é piadinha, gente. Deixa eu me soltar. Pera aí, ô. Pessoal, com todo respeito, eu te convido agora numa luta corpo a corpo, cavalo. Eita, agora vai. Tem coragem? Tem coragem numa luta corpo a corpo? Fecha, fecha a roda, fecha a roda, fecha a roda. Ele me ajudou onde, rapaz? Vem então, vem então, corpo a corpo. Vem, 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 vem. Vem sem arma, sem arma, sem arma. Vem com foco, vem com foco. Vem, vem, vem. Olha lá, usando faca, gente. Usando faca é fácil, cara. Pera aí, pera aí. Sem arma, sem arma. Parou. Parou, 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 parou. Pera aí. Não, não morro, não morro. Vem no morro. Vem no morro. Não sei nem usar o morro, misera. Aí, problema seu, maluco. O cara quer usar faca, gente. Sem, sem dar tiro, hein. Pera aí, foi sem querer. Soca a faca, soca a faca. Gente, eu vou acabar morrendo aqui. Esses caras são muito forgados. Eu vou juntar uma turminha. Eu vou pegar esses caras tudo, vocês vão ver. O que você quer aqui? O que você quer aqui? A faca. A faca. O que é que você é? Calma, eu quero te ajudar. Calma, eu adorei você. Eu vou te ajudar aqui, ó. Ah, tá. Achei que você era inimigo. Pera aí, pera aí, foi sem querer. Pera aí. Deixa eu te desamarrar. Vou desamarrar ele aqui, ó. Amarraram ele aqui. Pessoal, vamos seguir cada um o seu caminho aí. Eu não tô tendo uma boa sensação com vocês, não. Esse cara tá querendo sacanear, pô. Ele vai amarrar eu no trilho de trem, vai fazer alguma coisa. Vamos embora daqui, vamos embora. O cara mexeu comigo, gente. Só deu uma napada nas costas dele, vocês viram? O bichão caiu duro. Opa. Tem alguém ali. Me deitei aqui, gente. Me deitei, me deitei. Tão me procurando. Tão me procurando. Tão morto morto aqui só. Vai quente aqui, rapaz. Ele vai passar por cima também. Quer ajudar? Ô, ô, ô. Boa, levanta. Bora! Achei que ele era inimigo. Bora! É, eu percebi, rapaz. Pessoal, tô só desfe... É porque eu tô me sentindo bem ficar por aqui. Vamos dar pra dar um pouquinho mais pra frente aí? Vamos. Só um pouquinho pra frente. Pô, seu Paulo, vem cá, mano. Aqui é o bonde, vamos andar atrás dele. Eu vou te dar um negócio. Pessoal, sigam o líder vocês, tá? Siga o líder. É. Vem cá, senhor. 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 Quer pegar atrás da moita, maluco? Não, vem cá. Aqui, ó. Aqui pra eles, aqui, Paulo. Boa! O facão? É, esse aqui é o facão do pirata, ó. Joga esse aí no meu peito, cara. Vem cá, senhor. Joga esse no meu peito, meu irmão. Qual é o número dessa bota aí? Olha só, dá licença um pouco aí, senhor. É, vou passar esse facão pra ele aqui. Vem cá, Paulo. Cara, vai logo, cara. O que você quer? Esse homem vem atrás, só. Você tá querendo me matar, cara. Ele é meu segurança. Vai, fala aí. É. É do jeito aí, cara. Você mexer com... Ah, tá. Ah, ele deu barato. Obrigado, cara. Desculpa, tá? A gente tem que ter desconfiança, né? O que você colocou aqui no... Boa, maluco. Vocês estão tão bom? O tamanho desse pedaço de pau aqui, rapaz. Ah, por que vocês estão armados? Não, não, não. Olha, com muito prazer, essa é a gangue dos pipizeiros. Quem nos mexer será altamente assassinado. Olha... E essa gangue, tá? Alguém vai querer encarar aí? Alguém vai querer encarar? Ô, tem aquela bala de revólito racial. Não, eu com esse facão que você tá na mão, não quero não, tá louco? Foi o que eu imaginei, foi o que eu imaginei, tá? Babaca, bando de palhaço. Tá boiando nas minhas costas, eu tô parecendo um índio, ó. Quem falou isso? Oi? Quem falou que eu sou feio? Quem falou isso aí, ó. Olha lá, já caiu do chão lá. É aquele aqui, ó. Esse aqui, ó. E aí, colega? Quem que é feio aqui, colega? Hã? Hã? Sabe com quem você tá mexendo? Pode ser, tô na frente, cara. Ai, ó. Ele tá... Ele tá gemado. Tá gemado? Para aí, para aí, eu vou te matar, cara. Eu vou te matar, para. Parou, parou, vou te matar. O que você tá chamando o Paulo de feio? Você sabe a gangue que você se envolveu, rapaz? Fala, rapaz. Você conhece a gangue dos pipizeiros? Você conhece? Pode falar pra todo mundo na cidade que a gente chegou pra ficar. E quem manda é nóis. Eu vou te deixar vivo pra você passar o recado. Fechado? Meu. Tá escutando? Eu vou te deixar vivo pra você passar o recado que os pipizeiros estão na cidade. Fechado? Tá bom, rapaz. Tá bom o caramba, maluco! Sai daí, ó. Calma, Paulo. Calma, Paulo. Toma, rapaz! Quer morrer? Pessoal, deixa o povo ver. Cidadãos, esses são os pipizeiros, ok? Vamos embora, minha gangue! Vamos embora! Palhaço! Vai ser o homem, cara. Ô, dono da gangue. Oi! Tem um homem que tá desafiando ali tu, rapaz. Cadê? Uma briga de soco. O homem do chapéu vermelho, cadê ele agora? Cadê o homem do chapéu vermelho? Ele tá com uma pena gigante, mas não é esse aí não, é outro. Ele correu lá pra lá pra lá pra lá. Ah, desculpa, meu! Não tem horário pra roubar a banca e eles roubassem a gente aqui. Tem horário pra roubar a banca afim de uma picada mesmo, é? É, rapaz, cara. Não pode pegar uma bandana e amarrar? Mão pra cima, Maduco, vai! Mas eu peguei isso! Vai rapaz, não foge! Não foge, não foge! Não foge, que você vai tomar! Eu tô parado aqui, eu tô parado! Raca aí de cima! Tá andando onde não deve! Mete o sarco na cabeça dele aí! Peraí, 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 homem! Posso, pode ser querer! Meu Deus do céu! Meu cavalo vai ficar assustado! Carma, tá fugindo o que? Fugindo o que, rapaz? Esculacha aí, mas alguém precisava ser nosso refém. Ah, vocês vão fazer o de refém, cara? Claro, tá dando bobeira aqui na... Essa cidade é nossa, colega! Deixa eu te falar o seguinte... Veja bem-vindo a cidade do Paulo Plênio! Essa é a gangue dos pipiseiros! Desafasta aí, vai! Desafasta aí! Não tem polícia na cidade? Eu quero ver se não tem agora! Avisa a polícia aí, que se eles não chegarem será que alguém vai morrer! Tem alguma polícia na região? Ou será que eu vou ter que cortar a cabeça desse... Dá esse chapéu pra cá, dá esse chapéu aqui pra mim! Acho que esse chapéu vai cair bem na minha cabeça! Rapaz, passaram o bar de mim aqui, rapaz! Pode liberar esse homem, mas o chapéu é meu, tá? Mas quando que pode roubar o barco aí? Qual que tá dando problema? Eu acho que é porque os oficiais estão em recrutamento, seu Paulo! Treinador de cavalos, bota 4x6! Eu tenho um plano, viu chefe? Eu tenho um plano! Pode falar, pode falar! Vai falando que eu vou andando! Pode falar! Vamos pra lá! Nós vamos tocando pra Saldênis! E no caminho nós já chegamos na cidade fazendo arrastão! Boa! Boa ideia, cara! Dando um tiro pra cima! Pessoal, vamos fazer o seguinte! Vamos combinar a roupa pra gente não se confundir! Vamos! Tira a camisa! Tem uns tarados aí querendo se envolver no meio! E tira a camisa não! Olha o que pegou o meu chapéu! Vem cá rapidinho! Vocês estão precisando de ajuda pra fazer aquela manobra ali no banco, né? Abrir a porta ali, né? Isso! Isso! Vem cá, vem cá! Olha, é o seguinte! Eu vou mandar um papo reto, entendeu? Vocês não vão conseguir roubar o banco agora! Mas, eu dou uma dica pra vocês! Se vocês quiserem, vocês conseguem ir lá em Saint Denis! E tá roubando aí a loja de armas, entendeu? Que pra vocês vai ser mais fácil pra vocês pegarem o jeito! E depois aí vocês podem estar passando pro banco, entendeu? Mas lá tem arma! Bom, eu passei a letra pra vocês aí, viu? Boa sorte! Não vai querer ir com nós? Não vai querer ir com nós? Ah, então! Eu sou aposentado, entendeu? Eu não trabalho muito não! Eu fico só de base por aí! Mas eu posso ir pra me divertir um pouco se vocês quiserem de uma ajuda aí, entendeu? Dizente! Isso aqui não é palhaçada, não! Ah, então! Pra mim é, entendeu? Qual que é o plano, galera? O plano é o seguinte, pessoal! Vamos! Agacha aí, agacha aí, vamos ver! Pela quantidade agora, eu acabei de falar pra vocês pra gente não feitar a polícia, né? Mas pela quantidade de peladão, eu acho que nós temos que mostrar o nosso poder agora pra aqueles idiotas ali! Tem dois polícia! A gente estamos sete! Isso! Não vou tentar atirar não, mas eu quero... Vamos perguntar porque eles atiraram na gente e fazer eles ficarem quietinhos agora, quietinhos! E vamos com eles dentro da delegacia! Todo mundo armado! Vamos lá então! Vamos lá! Vamos lá agora! Essa arma de matar bicho eu mato gente? Pô, que não mata quem tiver na frente, rapaz! Peraí, peraí, todo mundo! Peraí, peraí! Tem uma carne assada aqui boa! Ninguém mais entra no bonde, a gente já tá montado agora! Já tá! Vamos nessa! Sempre com a arma da mão hein! Opa! Opa! Boa noite homem! Cadê? Cadê a polícia agora? Aqui, eles vão estar lá na porta! Como se não tratado agora com eles? Tá ali ó! Juntinho! Vamos lá, vamos lá! Sem virar nada, viu gente! Tá correndo pra esquerda já, viu? Sem apresentar ameaça! Vamos só conversar! Vamos! Vamos falar com esse daqui, esse aqui tá lascado! Cadê a polícia aqui pra gente conversar? Ele tá lá dentro! Ele tá lá dentro! Ele tá lá dentro! Ele tá lá dentro! Cadê a polícia pra gente conversar agora? Ô Pablo, me ajuda! Eles me prenderam! Eu só vou conversar quando você guardar essa... Não! Ô rapaz! Eu vou falar o seguinte pro senhor! Você me escuta com muita atenção! A gente tá tentando fazer um tratado aqui, mas se você agir na grosseria, a gente tá maior número! Então a polícia vai rodar! Como é que é a história? A polícia vai rodar se tentar alguma coisa contra a gente! Pessoal tá bravo, não tá gente? Pessoal tá bravo! É bravo! Eu tô bravo! Eu tô bravo! O que? O tratado vai ser o seguinte polícia! Posso falar? Você vai continuar falando na minha frente! Abaixa as armas! Ninguém vai... Alguém vai abaixar a arma aqui, gente? Alguém vai abaixar? Alguém vai abaixar? Ok! Não, senhor! Vou dar a última avisa! Abaixem as armas ou é fogo em vocês! Ah é? É! Mete bola, gente! Mete! Ah essa é amigo! Confundi, confundi! Porra sua! Tomei, tomei! Eu acho que a gente ganhou, viu? Eu sou ruim, pô! Eu não jogo esse jogo! Mas acho que a gente vai ganhar, a gente vai ganhar! Nossa gang tá forte! Me ajuda... Transcrição e Legendas Pedro Negri